Se amar é bom Não sei por que na vida eu nunca amei Se amar é bom Não sei por que na vida eu nunca amei Tudo já fiz para sentir um só momento Este puro sentimento que eu sempre desejei E o desengano que em meu peito fez morada Não me deixa crer em nada Se amar é bom, não sei Se amar é bom, não sei Por que na vida eu nunca amei Se amar é bom, não sei Por que na vida eu nunca amei Tudo já fiz para sentir um só momento Este puro sentimento que eu sempre desejei E o desengano que em meu peito fez morada Não me deixa crer em nada Se amar é bom, não sei Me deixa crer em nada Eu não vou pra sentir um só momento Se amar é bom, não sei Por que na vida eu nunca amei Tudo já fiz para sentir um só momento Este puro sentimento que eu sempre desejei E o desengano que em meu peito fez morada Não me deixa crer em nada Se amar é bom, não sei Se amar é bom, não sei Por que na vida eu nunca amei Se amar é bom, não sei Por que na vida eu nunca amei Se amar é bom, não sei Por que na vida eu nunca amei Se amar é bom, não sei Por que na vida eu nunca amei Se amar é bom, não sei Se amar é bom, não sei Se amar é bom, não sei